e aqui pessoal agora vou para outra direção agora né passar aqui na casa de gilda que é aqui logo na frente essa casa aqui já gostei né a casa de senhor devaldo devaldo né devaldo e aqui o reservatório de água oi pessoal ainda tem água ainda aqui água limpinha pessoal pois dá para ver limpa a água limpinha a pai de novo aí a água que vem da chuva já mostrei também Pronto, aqui agora eu vou Lá pra casa de Gilda, mas Nosso amigo Ivan Pega a moto ali, filho